Olá, minhas amigas, minhas amigas! Sou Ana de Vito, para quem não me conhece, hoje estou trazendo aqui uma maravilhosa receita de bala de goiaba, super deliciosa, muito, muito saborosa mesmo, mas se você não é inscrito no canal, já inscreva-se aí, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, se poder compartilhar, vai me ajudar muito. Muito bem, aqui eu tenho a bala de goiaba, olha que linda! Essa bala, gente, é uma maravilha mesmo, olha! Fica tipo aquelas bala toffee, gente, maravilhoso mesmo! Bem suave do açúcar, é um doce maravilhoso, mas vamos lá a nossa receitinha? Muito bem, eu tenho aqui as goiabas, já limpei um pouco, mas tem uma um pouco aqui, vou mostrar para vocês como que eu faço, eu tiro aqui a pontinha e aqui onde apanhou, parto ela no meio, daí tem que tirar a semente, tirar toda a semente, limpar bem limpinho, porque se ficar uma semente, eu olho com o meu doce e pode quebrar até o dente aí, né? Olha que bonita essa goiaba, né? Tem goiaba que tem lixo, mas não tem problema porque nós não vamos usar a semente, só a goiaba. Agora, o duro é quando você vai comer a goiaba, né? Que você está comendo e você acha a metade de um bicho, aí é duro, né? Porque aí você descobre que você comeu a outra metade, né? Mas é só para descontrair, vamos lá! Vamos limpar todas as goiabas aqui, bem limpinha. Tira tudo, tudo a semente, revisa ela para não deixar nenhuma semente. Muito bem, olha aqui, já limpei todas. Essas aqui eu vou deixar para as crianças comerem, aqui ficou a semente. Agora nós vamos pegar essa goiaba, jogar aqui no lixificador, olha, eu vou estar usando um copinho descartável de água, porque puro ela não vai bater, porque fica duro, né? Então, eu ponho menos da metade da goiaba de água. Tá bom que o lixificador aguenta bater, né? Olha, ele fica meio pesadinho, mas ele bate. Eu não acho muito. Tá bem batido, olha que lindo que fica. Muito bem, bati um litro aqui, ó, vou coloquei um litro. Quanto mais grosso ficar, mais rápido faz o doce, né? Porque é menos água, né? Muito bem. Vou colocar o resto aqui, temar um pouco aqui para eu embater, que vai completar os dois litros de massa de goiaba, né? Vamos colocar o resto aqui e o mesmo processo. Se você estiver batendo, estiver muito duro demais, que o lixificador não está aguentando, acrescenta mais um pouquinho de água. Se estiver mole, vai pondo mais goiaba, para até ficar bem grosso. Muito bem, dois litros de massa estou usando. E para dois quilos de massa, eu usei um quilo de açúcar. Dois litros de massa, um quilo de açúcar. Olha, ou cinco xícaras de chá. Eu dividi aqui nas panelas, gente, já adiantei aqui, porque ficou muito com uma panela só, né? Então, eu estava com uma aqui só no fogo, já adiantei uma, agora eu coloquei a outra. Olha, já está começando a apurar uma. Se você for fazer bastante que nem eu estava fazendo, divida em duas panelas, que faz mais rápido. Olha que cor bonita conforme vai apurando, olha a diferença lá do que não está apurado. Vê se quando mexe que não teimar, olha, já está quase, quase, olha. Espirra bem menos do que banana, é muito mais fácil fazer do que a doce banana. O outro aqui já está começando a querer apurar também. Enquanto está assim na água, eu deixo tampado, que não tem perigo de espirrar, né? Olha, já está quase aparecendo o fundo. O ponto da nossa bala é quando eu mostrar o fundo da panela. Aí, nesse ponto, você tem que mexer mais vezes, porque senão vai queimando no fundo, né? Não precisa ser sem parar, mas dá umas mexidas, volta, mexe de novo, tem que estar atento, está em cima. Olha, a beiradinha já está começando a açucarar, já está fazendo aquele barulhinho de doce, olha, de rapar o fundo. O outro aqui, olha, já começou a apurar também, já tem que estar atento nele também. Olha aqui, já está no meu ponto de bala, olha, está vendo? Está parecendo o fundo já. Está bem grosso a massa. Para a gente fazer a bala, não pode bater o doce, depois que tira, tá? Deu ponto, já leva direto na vasilha. Unta uma vasilha aí para você despejar. Daí, é só colocar, né? Olha aqui o ponto. Está. Já no ponto de eu despejar ela. Esse outro aqui ainda está bem mais... Olha aqui, olha. Bem açucarado à beirada, olha, está vendo? Um sinal que ele já está no ponto. Se eu batesse ele agora, faria o doce duro. Como eu quero bala, eu não vou bater. Eu vou despejar direto já na vasilha. Então, para você ver um doce, ele está no ponto apurando. Você vê, olha, ele é na beirada, a sucarada ficando branco. Só estou mexendo para não queimar. E já vou colocar ele. A minha forma está aqui no jeito, olha. É só despejar. Parece uma rapadura. Agora é só esparramar aqui na forma. Bem esparramadinho. Se você não é inscrito, não esqueça aí de inscrever, tá? Se ainda chegou até agora aqui e não inscreveu ainda, estou te lembrando. Olha aí, cortei já minhas balinhas. Ficou super deliciosa. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Ficou super deliciosa. Tchau.